Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de FPGAs. No vídeo de hoje vamos ver como utilizar o comando ACERT em uma região de código concorrente. Semana passada começamos o capítulo 14 do livro VHDL do Damori. Hoje vamos demonstrar mais uma descrição em VHDL para você utilizar o ACERT. E esse vídeo é um oferecimento do Instituto de Tecnologia Emerson Martins, que em parceria com a WRKids oferece este kit de FPGA. E-03 que tem um ciclone 4 da Altera para você utilizar em seus projetos. E este kit aqui, o E-02-SOK, que tem um ciclone 2 da Altera. Esses dois kits você compra lá em professoremersonmartins.com.br E depois de comprar, você pode solicitar um código. Mande um e-mail para parceria.professoremersonmartins.com.br Peça o seu código e mande para nosso e-mail, wrkids.com.br Você ganha uma apostila de minha autoria sobre FPGAs. Promoção exclusiva para quem compra lá no site do Instituto de Tecnologia Emerson Martins. Vamos para a aula? Segura aí! Na aula passada vimos o início do capítulo 14, que é sobre tópicos avançados em VHDL. Novamente, o livro VHDL, descrição e síntese de circuitos digitais do Roberto D'Amore, que eu sempre recomendo a você que adquira este livro para aprender VHDL a fundo, ok? O formato do comando ACERT é esse que você está vendo aqui nos comentários, no cabeçalho do código. Então é ACERT, uma condição. Se a condição for verdadeira, não acontece nada. Se for falsa, uma mensagem é exibida. Qual mensagem? É a mensagem que você coloca aqui em REPORT. REPORT, uma expressão do tipo texto, é opcional, mas normalmente se utiliza, e aí você indica com a mensagem o erro que ocorreu. E também tem a cláusula SEVERITY, e mais a expressão de severidade, que pode ser FAILORY, para uma falha, ERROR, para um erro, WARNING, para um aviso, ou NOTE, para uma nota. Então, aí está o formato do comando ACERT, da linguagem VHDL. E o exemplo de hoje é a utilização do ACERT em uma região em código concorrente, informação que roda em paralelo no FPGA. Na última aula, vimos com abertura de processos, lembram? Então, num código concorrente, você chama o ACERT no próprio BEGIN da arquitetura. Eu trouxe uma listagem muito simples aqui, peguei lá do livro do Damor, essa listagem, então, baixe os arquivos que estão aqui na descrição, clicando em mostrar mais, e aí você tem acesso aos links. Escolha um link de download e faça o download. Utilizamos o I3E, Standard Logic e Numeric. Temos uma entidade aqui, ASS Underline 2, e temos duas entradas, T1 e T2, que são do tipo Standard Logic. A arquitetura Hardware da nossa entidade tem o seu início, e logo aqui temos o ACERT. O ACERT, vamos utilizar esta função do Numeric Standard, da biblioteca Numeric Standard, que é a Standard Match. O que ela faz? Ela verifica a igualdade de níveis lógicos entre os seus parâmetros, que são as entradas da nossa entidade, T1 e T2. Ou seja, se os níveis lógicos forem diferentes, por exemplo, T1 igual a 0 e T2 igual a 1, ou vice-versa, então, isso aqui será falso. Ele retorna falso, e como vimos aqui, quando é falsa a condição do ACERT, a mensagem é exibida. Portanto, ele vai exibir a mensagem nível lógico de T1 diferente do nível lógico de T2. E aqui, uma novidade, você pode adicionar o retorno, que seria o equivalente a dar um Enter na mensagem, com o comando CR, e o LF, que é para avançar linha. Então, com esses comerciais, você adiciona essas características aqui. Isso já vem lá da tabela ASCII, como você já deve conhecer. E no Severity, colocamos o Error, vai indicar um erro neste caso aqui. É apenas um exemplo de aplicação do ACERT em uma região de código concorrente. Caso T1 seja igual a T2, ambos igual a 0, ou ambos igual a 1, essa função retorna verdadeiro, e aí o ACERT, como a condição do ACERT será verdadeira, não haverá exibição de mensagem e nem indicação do erro. Então, está aí mais um exemplo, mais uma listagem do livro VHDL para você. Espero que todos estejam gostando do curso, e eu aguardo sempre seus comentários, aquele feedback de vocês aqui embaixo, é muito importante, e também, em caso de dúvidas, deixe seus comentários, que na medida do possível, vamos esclarecê-las. Esse foi mais um vídeo do curso de FPGAs. Deixe seu like, favorite o vídeo, e se inscreva no canal se é novo por aqui. Botão vermelho inscrever-se aqui embaixo, clique nele, marque o sininho, marque a caixinha, e receber atualizações. Obrigado por assistir, como sempre, nos siga também nas redes sociais. Aquele abraço, e até a próxima! Aquele abraço, e até a próxima!